A primeira, começaram a dizer que o povo não queria mais participar da vida política do país, que o povo estava muito antidemocrático. E o que aconteceu nas eleições é que o povo deu uma lição de participação, deu uma lição de democracia, sobretudo no segundo turno, quando uma parte da sociedade assumiu a campanha da presidenta Dilma com muita força para se contrapor aos setores conservadores que queriam evitar a continuidade da Dilma. E eu acho que a lição que ficou é a seguinte, o povo quer mais democracia, o povo quer mais participação, o povo quer mais esperança, o povo quer mais ética, o povo quer ser mais ouvido e o povo quer continuar sonhando. Eu acho que essas são as mensagens que a presidenta Dilma deve assimilar do resultado eleitoral e fazer do seu mandato um mandato histórico, ou seja, o povo está mais exigente, o povo quer mais, o povo está sabendo mais das coisas, o povo está acompanhando mais o processo de desenvolvimento de um governo, de um partido político. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, ou seja, fazer valer aquilo que foi a razão pela qual a nossa presidenta foi eleita, trabalhar para que a sociedade possa efetivamente realizar o seu desejo de ter melhor educação, de ter melhor saúde, de ter melhor transporte, de ter melhor emprego, de ter melhor salário. Conversar sempre com o povo no sentido de fazer com que nada seja escondido desse povo. continuar a política forte de combate à corrupção, onde toda e qualquer coisa tem que ser dita e sempre ser dita, porque um governo não tem que esconder absolutamente nada. Eu acho que se a Dilma fizer uma relação com a sociedade, tal como foi o segundo turno das eleições, eu penso que a Dilma tem todas as possibilidades de fazer um governo exitoso, extraordinário e fazer com que o povo sinta que valeu a pena a campanha e valeu a pena eleger a Dilma.